E fala galera aqui é o TeamNive, estamos aqui pra mais um vídeo E hoje aí nós vamos estar mostrando aqui mano, o Open Beta aí mano, que todo mundo pode jogar Do Saorondino aí mano, que foi um vídeo aí que pegou muita view no meu canal Sobre um server que tava em close de beta ainda E agora abriu o Open Beta, então todo mundo pode jogar Vou tá deixando todos os links aí na descrição pra vocês baixarem, beleza? Então, baixem cara, criem sua conta lá no site, muito simples E você vai poder jogar essa beleza de game mano Solation Line é meu anime favorito né, então eu tenho um lugar guardado aí no meu coração mano E o jogo tá muito foda mano, o ADM ele é muito gente boa também Então eu recomendo que vocês deem uma passada lá no game mano Baixem o cliente, vou tá deixando todos os links aí na descrição, novamente Pra vocês baixarem mano, então corram aí mano Que o teste ele vai acontecer durante um tempo e depois vai fechar Resetar logicamente, porque é um teste beta Então, eu recomendo vocês darem uma olhada no jogo, beleza? E é isso, até a próxima, fui!